MÚSICA Uma possibilidade. Não lhe posso dizer que sim, não lhe posso dizer que não. Mas, em princípio, o prazo vai até 31 de março. As pessoas têm de ir ao balcão até o dia 31 de março. Se nós começamos a dizer agora que o prazo vai ser estendido, as pessoas deixam de ir ao balcão. O prazo vai até o dia 31 de março.